VIVI TÃO LONGE DO SENHOR ASSIM EU QUIS ANDAR ATÉ QUE EU ENCONTRI O AMOR EM SEU BONDOSO OLHOR SEU MARAVILHOSO OLHOR SEU MARAVILHOSO OLHOR DEIXO NO MEU SER PODO MEU VIVI SEU MARAVILHOSO OLHOR SEU CORPO VI NA BUDE CRUZ SOFRENDO ALI DORMI E OUVI A VOZ SEU MARAVILHOSO OLHOR SEU MARAVILHOSO OLHOR SEU MARAVILHOSO OLHOR SEU MARAVILHOSO OLHOR SONSOLEN Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Nos chorou, meu Senhor Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Nos chorou, meu Senhor Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar